Não, é o seguinte, ó, é o seguinte, eu não tô aqui pra aguentar a humilhação de ninguém, não. Eu não já lembro, mas não é meu, cara. Eu ainda sou um pai de família, sou um trabalhador, não sei nem quem que você é. É, aparentemente passou dois minutos do combinado, né? Amigo, eu peço desculpa aí, porque houve um imprevisto aí no trânsito, houve um acidente. Aí, guarda, pediu pra gente parar aí, mas foi rapidinho. Mas não é problema meu não, vocês não são muito folgados, né? Mas, eu não tô entendendo. Por que você tá dizendo que a gente é folgado? A gente combina o horário, nunca dano o horário, sempre é uma coisa, acontece alguma coisa. Sempre demora dois minutos, cinco minutos. Meu amigo, se eu tiver algum problema, você chega pra mim e conversa. Você fala assim, amigo, eu tô passando isso, tô passando um problema de família, de esposa, de irmão. Mas não vem me criticar não, tá? Eu tô aqui trabalhando honestamente, você não tem noção, desde que horas eu tô trabalhando. Eu tô 24 horas trabalhando, não fui nem em casa. Nós estamos aqui a merced de assalto, tudo que você possa imaginar, tá? A gente não sabe quem é o passageiro que tá aí. Eu não sei, eu não te conheço, tá? Mas não vem me dizer que eu sou folgado, não. Isso não é problema meu não, cara, isso é tudo aí. E eu não tenho problema se o outro assalto é tu não. Se eu quero chegar no horário, eu tenho um compromisso importante, cara. É só uma pessoa importante que não tem que estar esperando ninguém, não. Você não é melhor que ninguém, não, irmão. Se você fosse uma pessoa importante, você não estaria pedindo um Uber. Você estaria com o seu próprio carro.